Fala galera, beleza? Eu sou o Silvio de Praia e o vídeo de galera aqui no Facebook de hoje Estou aqui para mostrar algumas páginas bem estranhas do Facebook Eu não uso o Facebook normal, eu uso o Lite, tá bom galera? Gasta menos coisa Então, eu vou mostrar aqui algumas... Uma página aqui que eu gosto muito Que eu vou ler alguns textinhos Que é saposa, muito da hora Nem essa porcê Que não... Pera ai Deixa eu ver... Tem essa aqui também, que eu curti, mas já descutei Mas o que eu vejo mesmo, mano Se não me engano, é o que eu vejo esse aqui, ó Não... Qual que era? Será que esse aqui não é tal que atualizou? Atenção, o que aconteceu aqui agora Ficar cansado sem ter feito nada? Prazer Eu É, eu também Um dia eu vou estar rindo Disso tudo em Paris Me aguardem Admito, você já fez parte do tráfico de brigadeiro Antes do parabéns Mano O Luz aqui nunca fez isso Nossa, quanto tempo Pois é, bora marcar alguma coisa? Vamos sim Vamos sim, marca e me avisa Beleza, vamos marcar sim E ninguém marca nada Beleza Beleza A pessoa faz dieta de segunda e sexta-feira E quando chega o final de semana, come até o rima da geladeira Deixa eu ver... Eu estava escutando na região urbana e lembrando do nosso namoro Jura? Que música Tempo perdido Moça Isolado Vamos ver Bonito, nós não é Mas pensa no miojo gostoso que nós faz Então, né Bonito, mas não é Na minha época a ostentação era termostou de rolinha e lápis e fábrica de 48 cores Você, menina, deveria ser mais delicada Ah... Você lê depois Vou ler aqui, tá? Então, vou tomar Boa noite, filho Dorma bem Essa porra vai ser comedor pra caralho Boa noite, meu filho Essa porra... Essa... Essa porra Vai matar bandido pra caralho Boa noite, filho Essa porra vai... Vai ser resposta pra tudo Nossa... Essa porra vai salvar muita gente no caramba Uhum Uhum... Uhum... Mas não tem fim Essa porra vai copiar mais... Essa porra... Essa porra... Essa porra... Essa porra... Essa porra... Eu sei se as pessoas postam Essa porra... Essa porra... Uhum... Essa porra... Essa porra... É... Essa porra... Essa porra... Essa porra... Essa porra... Tênis de LED... Tênis de LED, lógico Essa porra... É... Gente que ouve música todos os dias Sabe? Escuta agora... Só porque mandou também... Cadê a minha play musica? Deixa eu tirar aquela música rapidinho Ó... Aquela musiquinha que eu gosto Ah... Carrega... Ihhh... Só uma de pipa Não tem certeza pra vocês escutarem Tá no máximo, peraí Escuta aí, galera Mano... Mano... Essa música é muito foda, galera Então... Esse foi o vídeo Deixa eu ver o vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E... Falou! Tchau! Tchau!